Foi como um prazer quase sexual Tchau pessoal, bom dia Hora de nanar, quiseram poder ficar Mas amanheceu Foi como um prazer quase sexual Tchau pessoal, bom dia Hora de nanar, quiseram poder ficar Mas amanheceu Sei que se a gente pedir a moçada Até toca mais um Dá tanta pena sair Mas quem trabalha precisa acordar do sonho E levar a vida Foi como um prazer quase sexual Tchau pessoal, bom dia Hora de nanar, quiseram poder ficar Mas amanheceu Sei que se a gente pedir a moçada Até toca mais um Dá tanta pena sair Mas quem trabalha precisa acordar do sonho E levar a vida E levar a vida E levar a vida E levar a vida É como um prazer quase sexual Tchau pessoal, bom dia Tchau pessoal, bom dia Hora de nanar, quiseram poder ficar Mas amanheceu Mas amanheceu Sei que se a gente pedir a moçada Até toca mais um Dá tanta pena sair Mas quem trabalha precisa acordar do sonho E levar a vida E levar a vida E levar a vida E levar a vida Comenta naarимо dobre E levar a vida lebihuừa Terceira E levar a vida 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 La 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 la...